E aí, meu friendo, você gosta de anime? Então não deixe de conferir o nosso canal de react de Rap Geek, tá bom? Link na descrição. Mas enfim, Iaquinho, vamos lá fazer aquela playzadíssima de valezinho, né, cara? Minha primeira PT, aliás, testando o novo vale, cara, vamos ver se tá bom. E é isso aí, bem-vindos ao Bingabonga Legendado e meu celular travou, mas quem quiser ver os emblemas... Aí, sempre que eu clico contra, mas tá aí na tela! Fora, Iaquinho, tô um pouco atrasado só. Tô no meu blue. Tão aqui, tão aqui. Tão no blue, não tem boas notícias, não. Eles tão adiantando lá pra mim, eu acho. Ih, não peguei nível 2, mas tá bom. É tudo psicológico, tá ligado, né? Sim. O que mudou no vale? A 2 mudou, né? A 2, a 1, tudo. Tudo. Tá bom, tá bom. Eu tô com o Sandping, é o principal. É psicológico. Hum... Ó, tô mudando, hein? Tô mudando, hein? Vale a pena fazer relógio nele ainda, será? Tô subindo aí aqui. Entendi, entendi. Mostra, mano, ela tá miando. Olha a vida dela, se eu tivesse um flaming shot. Então você é bom. Ih, cê pega, né? Não. Nossa, ela parou. Que maravilha. Tem gente por aqui, cuidado, né? Tô pensando, compensa ainda fazer o... Ih, rapaz. É o tanque da galera. Ah, cê é nosso, né? Cê é nosso. Tô ligado, né? Vale a pena fazer relógio? Acho que não, né? Desculpa pra não perder a hora. Esse chigre alto vai demais. Promete. Sim. Você prometeu. Não aconteceu nada com ele, ele só saiu. Ai, cara. Boa sorte aí, bro. Ó, levantei ainda aí, ó. Que isso? Mono Vale desde o beta? Só sai, só sai o recurso. Saiu o que, bro? Sai. Conhece meu boneco, não? Eu te apresento. Ó, o Vale... Eu achei interessante. O Vale tá melhor do que tava antes. Muita gente não gostou, mas... Essa parça vai, hein? É psicolog... Ah, calma aí. Eu não vou, não. Ela vai, mas eu não vou, não. Pera aí. Fazer um outro jogo. Flameshort de novo, errado. Lógico, bro. O John Godenis vai passar lá no top. Segura ele no meio do caminho. Ah, se a faixa já chegou, ele vai chegar atrasado, ó. Ou nem vai. Aqui, ó, Fabião. Eu não consigo marcar no mapa. Nem entende. Você vai fazer o que, X? Vai lá em cima? Ó, o Wilson. Garoto Wilson. Tá aqui, ó. Boa, Fabião, boa. Ai, caramba. Tá bom, tá bom. Pode? Minha killzinha. Vai lá. Minha killzinha. O que é kill, rapaz? Tá em mago. Papo, suporte. Quem disse, fi? Eu vou... Ah, não. Não, não, não. Esse cara tá de palhaçada com a minha cara, bicho. Esse cara tá de palhaçada. Esse cara tá de palhaçada. Eu tô falando, vocês não estão botando fé, mano. Ah, nem peguei o blue, mano. Ah. Pegou? Não. Pode morar com a coisa. Mó trampo, bro. Tem uma Laila crescendo. Tá bom. Tô, lógico. Bobaz, bobaz. É, é de graça. Bebeu. Oh, mano. Eu vou naquela Laila. Eles vão avançar o mid aqui, ó. Eles vão na frente. Peraí, peraí, peraí. Eu vou chegar atrasado lá. Deixa eu te gravar. Oh, não. Vamos pra Tartaruga. Vamos pra Tartaruga. Melhor. Sim, sim. Vai, Fabião. Ganha ali a front. E aqui, ó. Vou deixar a minha 2 pra... Pra isso. Ih, que isso? Não sei se é bom. Vamos então. Então vamos. Eu só não tenho que cortar a cura ainda, mas... Eu ia gastar... Tá bom. Deslouzinho nela. Gostou do dano? Que ri. Que ri. Esse Fagão tá atirando já, mano. Deixa eu me ver pra quem joga. É, né? Beto. Bro, eu tô com o mapa de cor de cocô. Você não vai me roubar. Ó, ó. Frases que o Fabião fala uma vez na vida, tá ligado, né? Ô, mano. Ô, cês tá de palhaçada já, bicho. Acho que eu tô forte. Cês tá de palhaçada já com a minha... Fui time. Deixa esse blue aí, bro. Vou deixar. Sai, Fabio. Sai, Fabio. Sai de perto. Oi, egg. Oi, egg. Ele pegou. Não, pegou não. Ele não é louco? Cara, na próxima você tá lascado. Cara. Ô, chat. Cês tão ouvindo a voz do Fabio do Yek ou tá muito baixa? Eu consegui, mamãe. Eu peguei... Ah, eu não tenho... Ah, o Fabio. Pelo amor de Deus, Fabio. Pelo amor de... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Olha esse cara, velho. Muito baixa a voz dele? Espera aí. Seu time destruiu uma torta. Tem algum red aqui. Tigreal, cê tá bom? O red não me... A mãe tem um pouco, rapaziada. O red não me interessa muito, não. O Ruby não toma dano. Eu vou tomar estimbada, eu tô rebolindo. Ruby, eu tô, tá? Ah, beleza. Ô, gente, tu me... Me ajuda aqui ou é um presente misterioso? Acho que eu vou pegar uma kill aqui. Ô, Bruce. Vou pegar mais uma kill. Ô, Bruce. Eu tô segurando esse cara aqui faz mal tempo, velho. Eu tô indo aí, calma. Ah! Meu Deus. O tempo que eu segurei ela aqui, hein? Sai de trás a rarada. Ô, não. Cê é doido. Vou pegar a kill. Ah, é? Eu não ia pegar a kill. Cara, por que que o Fábio tá com oito kills? Nove guarda Laila. O cara tá com dezesseis assistências. O cara tá com oito kills. O cara tá com oito kills. Ô, gente, meu jogo literalmente congelou. Você tá batendo dano no ataque básico aí no blue. Você tá demais, Saiz? Tô, por que? O que você tá fazendo na jungle aí? Ah, bro. Um blusinho com a up de água não se nega pra ninguém, né? Vou pegar a vontade ali. Eu sei que eu posso. Minha insinção de deixar se eu ia pegar. Vai, pega aqui, ó. Ah, não. Ô, gente. Eu sou um criador de conteúdo. Preciso de um vídeo legal. O vídeo que é legal não precisa muito de... Vamos fazer o Lorde dos oito. O tanque mais ladrão da MF. Ó, a gente faz o Lorde dos oito. Frizo o bot e termina no mid-jogo, tá? Ah. Tô triste. É que meu vale tá... Eu tô conseguindo rematar não, tá? Ah, tá. Vou avisar vocês assim que eu tô... Psicológico, grupo. Psicológico. Tô de blue, tô de blue. Tô de blue. Pega mais um. Ai, calma aí. Socorro. Obrigado, amigo. Testar meu dano. Eu vou levantar, você mata? Uhum. Ah, mas aí, então mata. Deus. Hum, Deus do bangas. Vou ter que sair. Ainda foi de F, bro. Eu fui a Ruby. Não contava com a Ruby, não. Mas tá agora. Fazer uns... Caraca, 17 e 2, bicho. Meu, vale 3-1. Cansadinho, guerreiro. É, você ligou a palavra-chave, né? Você falou. Vamos try hardback. Ah, para de caô. Meu mapa tá parecendo cocô de bebê. Tá rec não, bro? Eu tô, mas... Sem voz, sem nada. Daqui do jeito. E aí, todo mundo lá fora. Caralho, não formou a presidência. Tá bom, tá bom. Tirei quem eu tinha que tirar. O garoto que é como o vento. Sushi vai ultar. Ah, não. Ele tá morto. No, Iaquinho. As 10 stacks for por aqui. É que vai aumentar a velocidade de movimento. Ah! Cata, pimba. Vai, Iaquinho. Vai. 2, 1. Eu tenho ult. Xablau. Bode. Essa aí vai também. Ah, tá bom. Hum, tá bom. Forçando flash. Me ajuda a pegar aqui, por favor? Aham. Tá. Ele tirou um tempo aqui, velho. A gente vai morrer pra ela se ele for sozinho. Iaquinho. Bele. Matei, matei, matei. Tá bom, tá bom, tá bom. Relaxa, relaxa. Nossa, pega ele. Pega. Tô com dash 1 já. Dash e smite, velho. Eu tenho 1. Smite aí. Dê slow. Obrigado, bro. De nada, bro. Oh, mas tem tank cura. Opa. Tá bom, tá bom. 14, 40, 15. O que pode dar errado, bro? O over. O que é o nome da Rui? É Pedro Antônio? Pedro Antônio tá muito bem da cabeça, não, bro. Nossa. Eu peguei as duas, né? Pegou. Dom é pra quem tem, né, velho? Enquanto o GGzinho rolando. Dá GG, tem GG. Fica que tô telando, vai. Tá achando que você é quem, bro? Dá GG e me ajuda, te ajuda. Fica que você é um saco na mata. É. Foi o meu. Focatorre, Clint. Duvida. Alguém, Focatorre. Alguém, Focatorre. Que merda. Meu Deus. Focatorre, Fabio. Meu Deus. Bate. É só bater. Ele não sabe bater na torre? Uma passiva, Clint. Clint. Bruna, F2. Rapaz. Por favor. Rapaz. Cara, eu não acredito que nós perdeu esse jogo por besteira, não, velho. A gente não perdeu, a gente só deixou de ganhar. Ah, não, não, não. Poético. Olha que merda. Tentei a torre todinha pro cara bater na torre, nada. Ah, tá bom. Boa, roubou o Blue e matou ele ao mesmo tempo. Ah, tem muita gente aqui. Não dá, não, não, não. É brincadeira, é meme. Iek, segura esses caras rápido. Seguro. Não deixa voltar a base, é sério. Tá. Ai. Tô fazendo a maior loucura da minha vida, mas vai dar ruim. Eles vão voltar não. Deixa eu voltar não, Iek. Voltou, voltou, voltou. Você tá mentindo. Quantos voltaram? Não, não, bro. A faixa tenta não voltar. Não voltou não, voltou não. Voltou não? Pode ir, pode ir. Voltou não. Louque e sonhador. Louque e sonhador. Tô splitando de vale, dane-se. Ela tava dando regal lá, por isso que eu avancei. Cara, por isso que a comunicação é importante no Bangas, rapaziada. Olha, 64 pessoas assistindo e 24 likes, que é isso, rapaziada? Deixa o likezão aí, pô. Que culpa. Obrigado. Você é louco e sonhador, velho. Sou o que sonhador. Gostei do vale, tá? Fala pra você. Gostei, velho. Tira não dar o lixo aí. O começo foi sofrido, tá, velho? Eu comeci um sofrido da peste, hein, rapaziada? A gente é que somos felizes. Dá um likezão aqui. Olha aí, cara.